Uhum, o lambito, o urbucito Quer me ultrapassar, vem, mas tá sempre atrás Vem, tem cheirinho não, Jesus, melhor que Damião Pode ou você não, vem, passa vai ficar Sem o bem-binho não, tem chance com o meu verdão Sem maldade, quem é líder sabe que nóis tá suave Tá sim, tá sim, yeah, yeah Desimpedidos no Fox Sports, Bolivão Tão tendo uns tapas na testa dela pra começar daquele jeito Tão deixando e a gente tá voltando aqui toda semana, mano Ó, já tô aqui no sofazão, sabe o cara que chega como convidado e já vai pôr o meu pezão assim na cadeira Já tá dando tapa na bunda empregada Não, menos, menos, ainda não Então tão aqui mais uma semana, semana de feriado, né Livão? Por isso que eu tô com a voz assim, peguei um pouquinho de serena essa semana Ah, é porque já é sexta-feira, velho Sexta-feira, né, mano, então o esquenta Fim de semana já começou Então, venha fazer o esquenta aqui com nós Aqui do Desimpedidos E, mano, o programa hoje, Livão Tá daquele jeito? É como sempre, né, mano? Ah, por isso que tão deixando a gente ir Porque, mano, cada vez mais tá mais da hora ainda Vamos pegando em transamento Vamos pra cima Vamos entrar chamando os convidados de hoje O pessoal deve ficar ansioso pra caralho Quem que será? Pra caralho que será dessa vez, não sei o quê Ah Mas a vez temos Deus Deus? Deus Ellington Paulista Deus Ellington Paulista da macaca querida Vem pra cá Wellington, tá na hora Quê, mano? Tô culpado Bota depois, dá um papel de gelo que acabou aqui também, mano Tem atacante banheira, tem atacante banheira Que é o caso do Ellington Paulista Tá sentindo esse cheirinho? Não, eu dei que era, viu? Cheirinho de época que não é Já tô travando a respiração O atacante Wellington Paulista é no banheiro Mas tem vários tipos de atacante Que você vai ver aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ei, 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 professor Ô, 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 ô Pega o tivete Ei, é aqui Pelo aqui, pede Pede, 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 zão Aqui, ó, do da área, pô É isso! Pênus, velho! Pênus! Espera, gente! Bravo, Pena, porra! OU CAMURA! Eu furi isso aqui! Foi por isso aqui, foi por isso aqui que a bola não entrou, mas que... Ah, mano, puta que parra! Foi por isso que a bola não entra, mano! Toma a culpa! Que arrepia! Que parada! Toca a bola, diabo! Toca a bola, porra! Parou, 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 parou! Falta aqui, velho! Pera aí, pode dar amarelo também pra ele, velho! Na maldade, mano, aqui lá, na costela, velho! Pra dar a bola aí! Oh, parou, parou, parou! Falta aqui! Mão, mano! Mão clara, pode parar! Opa! Parou, parou, falta, velho! Pode parar, é nossa bola! Nossa bola! Pode bater lá, Chico! Oh, parou, parou! Não tem perdão! 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 As duas, três! Beleza? Aqui! Eu, 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 eu! Beleza! Aos! Super! Beleza! Beleza! A CIDADE NO BRASIL E vamos bater uma palminha pro WT9, aplausinho, minha irmã. É, tá aqui. E aí, mano? Seja bem-vindo aqui ao nosso barraco. Salve, velho. Você começou no Juventinho, né? Você começou no salão, na verdade, né? É, eu jogava futsal, não pelo Juventus, mas jogava futsal na Varja, né? Comecei no Juventus com 18 anos já. Já partiu aí pro futebol de verdade, que a gente sabe que futsal, né? É, não. E o pessoal lá na Moca, pra quem não conhece Juventus da Moca, é um clube tradicionalíssimo. Todo mundo conhece Juventus da Moca! Aqui de São Paulo e você é torcedor de Juventus, meu amor. Graças a Deus. Pra sempre. Pra sempre. E aí você fala pro Santos, né? Eu não sei se tá certo esse número aí. 22 gols em 30 jogos? Foi mais ou menos isso? 11. Porra! Pô, ué, se fosse você ia falar, isso mesmo. Aí depois o cara pesquisa. Quem que tava com você nesse time do Santos nessa época aí? No ataque tava eu, Jonas, Rodrigo Tui, Reinaldo, que jogou no São Paulo. Qual que é melhor? Esse Reinaldo aí que jogava no São Paulo ou esse Reinaldo de hoje que jogava no São Paulo e tá na ponte? Esse Reinaldo que tá no São Paulo é bom, hein? Que tava no São Paulo, que jogou comigo, que tá junto na ponte agora. Igual de uma caneta, hein? E gosta de fazer gol no este time, hein? É verdade. Tá cheio de moral lá. Tava dando pé do Patu Cotelado, dando chapéu. Tava jogando muita bola. Você foi jogar na Espanha também, na Alavesse. Assim que eu saí do Santos eu fui pro Alavesse. Graças a Deus fui muito bem lá na Alavesse. Aí que cê se deu bem na Espanha, a comida, as espanholas. Espanholas é da hora ou não? São bonitas. Hoje eu fui muito bonitas. Você se adaptou rápido lá ou mais ou menos? Você prestar atenção, assim, e falar pro cara, fala mais devagar, assim. Você consegue entender legal. Você meteu gol no Barça, no Camp Nou? Ih, mano, cê tá dando spoiler do Fred mais 5, velho. Não pode? Não pode. Vai chegar no próximo bloco aí, rapaz. Estamos indo pro comercial. Se você sair aí, o Wellington Paulista vai fazer o que ele falou aqui, que é dar uma voadora em você. Então, não sai daí, mas, mano, temos aqui nosso estagiário maravilhoso, Chikungunya. 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 O que que ele fez? Ele marcou, como a gente sempre faz, com os nossos inscritos. Um encontro na rua pra trocar uma ideia e fazer uma bagunça. Então, antes do comercial, tem aí Chikungunya Cavalé despedidos. Provocamos a galera no Facebook pra ver quem tem a melhor imitação do Fred. Ó, a molecada veio, hein, velho. Começando o Fred... Bora pra mais um rachão, Fredão. Hoje aqui com o boliche. Ó, boliche com o tiro ao alvo, com acerte a lata aqui, acerte o balde. E derrubar mais balde? Benz. E quem vai vencer? Nooooooo! Não preciso nem falar a superioridade do nosso time. Não é, time? Nooooooo! Esse aqui o moleque tá tremendo, tá picando. Mas falou que joga... Vantagem, por quê? Porque a gente vai jogar com quatro aqui, esse aqui vale por dois, ó. Olha a picada. Mateus. Mateus, você? Mateus, você é Mateus. Tá lixo. Chikungunya. Ó o Mateus. Ferrou! É, ó o moleque com a mochila. Vai, Mateus. Estava bom, ele foi lá, piorou. Foi lá, bateu. É, o moleque, velho. O que que acontece? Eles tão mirando na câmera. Eu sou time de nível. Você tava no meu time? Estou com você. É infiltrado. Você tá explicado, velho? Você tá explicado, velho? Um balde, qualquer coisinha que se acertar é nosso. É nosso. Mas não sente a pressão, não. Vai na cama. Todo mundo ficou pra cá. Vai um pouquinho mais pra lá. De repente vai dar uma caidinha. Bate e morre a atilheira ali. Certo? De repente vai dar uma caidinha. Bate e morre a atilheira ali. Está começando Desimpedidos Legends. E pra começar o programa com técnica e jogo limpo, o monstro que coloca o Pepe e o Felipe Melo no bolso. Usando apenas sua classe, sutileza e precisão, ele intimidava os atacantes que ousavam chegar perto da sua área. Ele é Júnior Baiano. Com categoria de sobra, ele raramente dava carrinhos e poucas vezes foi expulso na carreira. Mesmo assim, Júnior Baiano sempre foi perseguido pelos juízes. E já ganhou dois brasileiros por Flamengo e Vasco. Por Vasco e Palmeiras, e a Libertadores de 99 também. Já no cauteou o Edmundo. Saiu do jogo falando que o juiz tava bebaço, e boatos garantem que era ele, o namorado secreto da Vera Verão. E pra dar uns pega no balotelli de batom, meu parceiro, tem que ter as manha. Mas se engana quem acha que o cara era mito apenas na defesa. Ele fazia gol pra caralho. Até na hora de fazer gol contra, Júnior T. Spider, Baiano esbanjava habilidade. Como podemos ver, ele é um artilheiro nato. Marcando por cobertura no goleirão adiantado e finalizando essa outra jogada com o peito. Abraça com jeitinho. Consola o parceiro. E distribui selinho. É por isso que o Júnior Baiano tem seu lugar. Garantido no rol da fama da zoeira futebolística. O Desimpedidos Legends. Começando o Fred mais 5. Você viu, eu meti a camisa da ponte aqui, gostou? Gostei, gostei. Toda hora. Vamos pegar 5 lances da carreira do Wellington Paulista, que a nossa audiência comentou lá no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. Então, mano, o que você acha que tá te esperando aí? Você acha que tem uns lances bons? Você já deu umas pichotadas assim, uns gols perdidos? Já. Pode estar aqui. Atacante que não perde gols. Acho que até o Ronaldo deve ter perdido gol já. Já perdeu uns gols embaixo da linha, assim, tipo aquele do David. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Nossa, Atacante nem sonha com ele. Eu nem gosto de ver o negócio dele. Porque dá dó, né, mano? Dá dó demais, tá louco. E ele faz gol, mano. O cara fazia gol pra caramba. Ele era bom, mano. Pode crer, mas... Ele fazia gol demais. Aí um lance e ficava sendo taxado, né? Então, bora começar o Fred mais 5 aqui pela quinta posição. Olha o primeiro lance que vai aparecer aqui. O Wellington. Olha lá. Pelo coxa, moleque. Olha lá. Parecia ser um baita... Um gol horroroso. Foi uma pichotada... É um baita passe do Marquinhos. Ele foi chutado. É uma furada monstra. E, mano, você fazendo gol na arena do Atlético Paranaense pelo coxa. Lá a rivalidade é acirrada, mano. É demais. Foi o meu primeiro clássico na arena. Jogando pelo coxa. E nos primeiros lances já tive a oportunidade de fazer um golaço dele. E na comemoração você ficou meio quieto. Não dá vontade de dar uma provocadinha? Você ficou mandando umas barcas. Oh, isso aqui. Eu tô aqui. Isso aqui. Na hora vem um monte de coisa na cabeça. Mas é preferível comemorar com meus companheiros. Aí você não fez... Acabou não fazendo nada. É, pra dar uma confusão, né? Porque você tá na cidade também, né? Pode estar andando na rua. O cara xinga agora. Mas já teve alguma comemoração que você teve vontade de falar... Mano, vai leve a todo mundo. Teve várias já. E tipo, no vestiário antes do clássico, você fica trocando ideia com uns caras assim. Você fala, mano, vamos fazer tal comemoração. Bola, alguns jogadores que sempre pedem pra poder zoar a equipe adversária, eu fico meio... Aí você pipoca. É, melhor não. Melhor não porque a zoeira sempre vai irritar muito a torcida adversária, né? Sim. Mas e você tá pensando agora que você tem 33 anos ou desde moleque você já pensava isso? Eu quando era mais novo era mais doido. Era expulso a cada três jogos. Aí depois eu fui pensando, foi melhor parar com isso aí porque não leva a nada. Boa, vamos pro próximo lance aqui no Fred mais 5, na posição de número 4. Pela ponte, moleque. Olha lá. Tinha momento bom, mas esse erro. O que foi isso, mano? Foi o passe de calcanhar, meu. Passe de calcanhar, só que eu escorreguei, tá vendo? Ah, o cara... É, você não tá ligado. E o carrinho depois? Eu fui dar uma pedalada, mano. Aí meu pé prendeu na grama e a bola foi pra trás, tá ligado? Você tava jogando no Moisés do KL, que é a sua torcida. Mas mesmo assim, os caras dão tipo, vixi... Não, na hora eu escuto aqui na alambrada ali, ó. Tem um pessoalzinho da hora na alambrada ali. Aí o pessoalzinho da alambrada aí, vixi... Os caras são da hora, eles incentivam pra caramba, né? Aí logo depois eu fiz um gol e fui comemorar com os caras no cantinho ali. Tipo, desculpa aí, mas tá aí o gol, cara. Vamos pro próximo lance aqui. Constante número 3, o pódio aqui do Fred mais 5. Chega de coisa ruim, vamos falar de um bagulho da hora. Mano, você jogando no Camp Nou, velho. Noventa e cinco mil pessoas. Noventa e cinco mil pessoas. Noventa e cinco mil pessoas. E ó... Uau, camadinha de novo. Camadinha de novo. Uau, uau. Linton Paulista. Ó lá, ó. E, mano, ele beijou o escudo, comemorou. Tiago Gentil, meu parceiro. Cara, Tiago Gentil tá com você lá. Lembro do Palmeiras? Lembro, porra. Ó lá, sinal do Ronaldinho. Eu tava vendo o Ronaldinho jogar esse jogo. Ele tava nesse jogo? Foi contra o Ronaldinho esse jogo? O Saviola fez três gols nesse jogo. Caraca. O Messi entrou no segundo tempo. E vê o Ronaldinho dentro do campo, né? Os caras tocavam a boa nele. Ele dominava e tocava pra trás. Os caras... Na plateia. Todo mundo aplaudia e ele tocava a bola pra trás. Só um passo pra trás. Só um passo pra trás. Nossa. Aí o Messi depois entrou na correria no segundo tempo. Samuel Heitor. O bicho era mó timão isso aí, mano. Como é que ainda bem que você não era zagueiro, né, mano? Meu Deus do céu. Vou olhar pra trás. Dava dó dos caras. Mano, eu fiquei imaginando a pré-eleção pra você jogar contra o Barcelona. Falava assim, time. Vamos perder de pouco. Vamos ficar postadinho atrás, esperando os caras arrumar um contra-ataque. Isso aí foi um contra-ataque. A gente conseguiu um lateral. Batemos rápido no lateral e conseguimos o gol. E eles também não eram que nem eles são hoje, de marcar em cima na pressão. Eles marcavam na linha bem postada. E na hora que tinha uma bola no pé, não deixava a gente tocar na bola. E o Alavés brigava pra não cair. Tipo, era pra se manter. Como é que é, mano? Você jogar num time, tipo, você fala, mano, não vou ser campeão. A gente vai brigar pra não se fuder. Não passar feio. É, então, mano. Ah, é complicado, né, mano? O time foi montado às pressas, né? Foi pegando o cara de cada país, treinador maluco lá que a gente pegou. Fazia treino de exército com a gente. Como é que era? A gente ficava se arrastando no chão, tá ligado? O cara é muito louco, você tem que ver, mano. Ele foi na minha cara que o gol foi de bosta. O gol foi de merda. Esse golaço? É, ele falou, se eles perderam o jogo lá, você e esse outro brasileiro, Arthur, aí. O gol foi de merda. Falei, tá bom. Ai, mano. Eita porra. Que bote. Agora, ô Yuri, só tem comentários oportunos quando o assunto é curitinho. Isso é problema meu, tá? Quando você quer falar do Palmeiras, primeiro você vai achar o Mundial do Palmeiras, meu filho. Depois você vem a falar alguma coisa aí. Ô Alex Durex, como é ser o pior... Pior o quê? Pior que o Cássio, mão de tábua. Não, cada um... Deixa eu falar. Seu Zé Ruela do cacete. Não vou nem responder, pelo menos. Sabe depilar a sobrancelha igual o Papis Cris? Sabe quem que eu vou depilar? Manda ela pra cá. É, é, é. Vou ter que falar que eu vou depilar, vô. Baby da família dinossauro. Ha, ha. Carlos, vai te catar também, seu Zé Ruela. Vamos ver outra aqui. Cabeça de Rolon. É você, Gustavo. Você já viu Cabeça de Rolon, ó. Ó, o Wesley Oliveira. Nos comentários o coração corintiano fala mais alto. A emoção fala muitas vezes mais alto que a razão. Eu quero que você se lasque, Wesley. Eu joguei bola. Você jogou? Não? Então lasque de uma vez. Vamos ver. É, o Jack não sei o que. Mais chato que uma fusão do Bambam com o Neto. É pro que o Zé viu o tamanho da feira, né? E se quiser ver a cabeça de Rolon, depois eu mostro. Ó, o João Francisco. Fala do Grêmio. Vou falar do Grêmio. Grêmio. Pronto. O outro. Ô, 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 Maria. Maria Cavaleiro. Tá com economia de espaço aí. Pô, quem é a porra? Quem tá morrendo essa porra? Não canta nada. Se quiser tem que pagar pra cantar. Nossa, que coisa. Parece um galo desafinado. Gambar só podia ser. Do que eu vi rock and roll. Ah, doido de cotovelo, lascado. Vai passar a roupa que passa, menina. Vai. Alex, de novo, Alex. Não tem o que fazer, moleque. Sai do computador, seu vagabundo. O Cafu. Essa foi pra você, Cafu. O Cafu. É menino ou é menina? Não sei, mas pergunta pra ele. É o Cafu. É menino ou menina? Ó lá. Vira lá. É só menino. Oi? Já acabou. Já acabou. Então um abraço pra vocês. E vou falar uma coisa. Você viu, Maria? Vai lavar a louça, menina. Tchau. Vamos pra vice-colocação aqui do Fred Mais 5 com os lances do Wellington Paulista. Será que tem mais uma desgraça aí ou será que tem mais um golaço? Sei não, hein, mano? Tem golaço, cara. Arando do Jacaré, senhor Fábio Posta no gol. Olha lá. Mano, que golaço, velho. Fábio quase meteu o Rogério Senna ali só um... Não, um golaço. Uma ótima oportunidade pra você assumir aqui pro Brasil que foi cagada, né? A gente chuta, né? Não era pra ir ali, na verdade. Era pra ir em direção do gol. Já que ela foi ali, golaço. Você tava falando aqui fora do ar pra gente que é a rivalidade lá. É a maior que você já enfrentou. É. Os caras passam na porta da minha casa assim, me xingar, gritar galo na porta da minha casa. Porque você pegou o Atletiba, pegou o Grenal. Você pegou o Palmeiras e o Corinthians? Peguei o Palmeiras e o Corinthians. Quando eu tava no Santos, peguei o Palmeiras, o Santos e o Corinthians, o Santos e o São Paulo. Aí o mais engraçado foi que na hora do gol ficou um silêncio, silêncio. Parecia muito silêncio no estádio na Europa, porque aqui não tá ligado, né? Que é 10 segundos e não é silêncio. Pegou o gol, quando vai correr, ele faz silêncio. E jogar com torcida única do adversário, tipo, intimida mais ou dá uma motivação a mais? Aí eu sinto motivação a mais. Porque você queria fazer isso, você quer mandar vontade de calar os caras. É, e a minha motivação era muito maior. Você mandou melhor no 4x do Atlético ou no 4x do Cruzeiro? O Atlético não vai ficar chateado comigo, mas foi o do 6x1, né? Olha lá, mano, você ainda foi fofinho, velho. Não, não, não. Porque lá é embaçado falar disso aí. A gente tava brigando pra não cair, Atlético e Cruzeiro. O Atlético livrou duas rodadas antes, nós ficamos pra última. E se empata a gente cair. Aí quando eu tava 30 do primeiro tempo eu tava 4x0. E foi o jogo mais da hora que você jogou na sua carreira? Ah, não. Pela emoção do jogo, mano. Foi o mais da hora. A semana inteira os caras passavam na porta da minha casa buzinando, me xingando e falando que a gente ia pra segunda divisão. Eu não podia almoçar, não podia jantar fora de casa. Já tava tenso. 4x do Cruzeiro e 4x do Atlético também. O Calil tinha oferecido um prêmio muito maior pros jogadores do Atlético pra derrubar a gente e tal. E acabou ficando... E vocês caras sabendo isso como? Ah, na imprensa e depois na hora do jogo lá os caras comentavam, né? E os caras do Atlético? É. Aí foi muito da hora. E agora assim na posição de número 1, o que você imagina que tá aí? Que seja coisa boa, né? Se liga. Tá lá, mano. O mais bonito da minha carreira. Esse e o jogo é o seguinte. Tá vendo? Como nossa audiência é embaçada, mano. Eles mandaram os lances, mano, e capricharam. Isso é um puta golaço, velho. Não é um puta golaço. Salão, eu costumava fazer muito isso no salão. É? Me veio na cabeça na hora. O que é absurdo que você tem que, tipo, decidir isso, mano, numa fração de segundo e, tipo, tá lá no seu repertório. Tem uns caras que brincam comigo e falam assim... Por que que você espera pra definir no último segundo e deixar nós morrendo do coração? Eu falo, porque eu já tenho na cabeça o que eu vou fazer. Só se o goleiro for muito vidente e saber que eu vou fazer aquilo ali e ficar parado esperando pra pegar aqui em cima, né? Mas assim, é uma comparação. É óbvio que esse cara jamais vai chegar ao seu nível. Mas o Messi fez um gol muito parecido, mano. Ele dá um chapéuzinho no goleiro do Arsenal e coloca pra dentro do gol. Então, tipo, aqui não foi uma acabadinha que deu errado, não. Você quis dar o chapéu mesmo no goleiro. Eu costumava fazer isso no salão muito. Meu pai que ficava me cobrando. Quando é que você vai fazer um gol desse? Você vai fazer no salão ou no campo? Falei, pai, é difícil levantar a bola no campo, porque a bola escorrega, não é? E, mano, por que que você comemorou com tanta raiva, assim? Tava 0x0 esse jogo e o Figueirense, acho que tinha mandado pra nós umas 3 boas na trave. O Fábio fez umas 15 defesas cara a cara. Eu tava tomando o seu foco, você não tá ligado? O cara tava vaiando muito no seu cruzeiro. É que é Mafia Azul, falava pro cara. Isso aqui é Mafia Azul? É Mafia Azul, né? Entendeu? Pra provar que tá junto com os caras mesmo. É, assim, gritar pra apoiar a gente, falava pro cara. E é engraçado, porque, mano, você dá uma respirada, eu acho que você cansou mais de comemorar do que... Eu faço isso. É pior que um contra-ataque isso aqui. E não vejou esse pro Fred mais 5, curtiu? Na hora, foi legal. Só não, né, mano? Só uma rameladinha que tá ali. Você até dá uma... Ele enviou um pouquinho. Dá uma moral, né? Dá uma moral. Tamo de volta com o terceiro e último bloco do Desimpedidos na Fox. Chico Guia tá aqui já, Fredão, porque vai rolar aquele momento legal que todo mundo quer ver os caras cantando e dando vexame. E aí, o meu então mostrando que é o grande mito da música. Cumprimenta as visitas, né? Cumprimento, velho. Só pra ver, só pra ver. Só pra ver. Só pra ver, 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 só pra ver. Só pra ver. Só pra ver. Só pra ver. Você é um grandinho fofo. Próxima vez, você é cumprimento. Convidado, trata bem. Você não traz nenhuma água, nem cafezinho pros caras. Tá passando sede aqui, né? Tá foda. Os caras te tratando mal, velho. Só porque joga em time do interior. Se for time grande, a gente tá também. Isso que é foda. Tá vendo? Tá vendo? Vai. Começa a duro. Vai falar que é uma caca grande. Eu só comecei a tocar aqui. Eu só dou uma tocadinha só de leve. Só de boa. O Wellington tá ligado. Karaokê, velho. Chegou a hora do Karaokê. Aquela hora que, mano, o pessoal gosta demais dessa hora. E eu gosto demais também. O Wellington vai escolher uma música e vai cantar daquele jeito que, mano, só aqui no Desimpedidos no Fox Sports tem. O Lucas Lima escolheu o Thiaguinho. O Vapenta escolheu... Leonardo. Leonardo. Você vai... Dexter. Dexter. Ah, moleque, agora sim. O Wellington todo dia a dia de maldade, né? Todo dia a dia de maldade pro zagueiro. Mas é assim, mano. Imagina o zagueiro te dando bica por trás no tornozelo, subindo assim com o cotovelo na cara. Se você for bonzinho, você só se fode, né? É verdade. Tá rolando só já. Aí você ama, né? Aí, ó. Tá só na batida ainda. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Se liga só, irmão. Escuta aí. Vou até fazer o bigode. Ao contrário do que muitos queria. Tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou um vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse. Tenebroso, sim, como um eclipse. Sou verdadeiro, tá de volta. Puro ódio, cheio de revolta. Tá firmeza ou não? Tá bom? Chega, né? Vamos pro WP9. Tá bom demais. Então vamos ver as notas do querido Wellington Paulista aqui. Ó a nota. Tô aqui do seu lado, viu, mano? É. Concentrado na nota mesmo, né? Não, pô. Tá sendo analisado pelo Menotti, velho. Alô Goiê. É um cara que sabe cantar pelo menos, né? Se você falar que foi pior que o Vampeta é sacanagem. É, porque o Vampeta trapaceou. Porque ele pegou, mano, um cara que gosta de tomar uma também. Que aí a voz é a mesma coisa, né? Eu nem sei mesmo quem sou. Mas ele também emocionou na interpretação, né? Ele se dedicou. Verdade. O Elton quis intimidar. É, o Elton tá mentindo. Mas no rap o barato tem que ser louco, né, mano? Tá ligado, né? Ô Fredão, então vai. Manda sua nota aí. Vamos lá. A minha é 5,7. Por quê? 12,7. Não tem um rap que é 5,7? Ativo 5,7. É. Então vale mais isso aí. É, isso, entendeu? É só por isso. É que meu repertório de rap é horroroso. Não lembro. Hoje eu sou ladrão. Ativo 5,7. Aí, velho. É que é rap, mano. Salve pra toda a galera do Jardins. Jurado. Chico Gunha, César Mirotti. 8,6. Mas o que é esse monte de rabisco, velho? É porque aí eu boto uma placa, assim. Ah, tá bonito. Uma placa? Mas aqui já é uma, não é? Tá legal. Não sei se tá muito bonzinho, velho. Ah, cantou por todo um povo, né? Por todo um povo? É. Por toda uma nação. Sentimento. É. Mano, esse é o maior lambi saco de jogador. Né? Mas é um cara que sabe da música, né? Você viu tudo bem. Ele voltou bem. Verdade, verdade, verdade. Tá certo. Bom, então, pra você eu vou dar um 3,5, assim. Que isso. Pra fazer caridade. Fazer caridade, rapaz. Porque, realmente, você no rap. Faltou... Eu acho que faltou você se entregar ali mesmo, botar a banca. Você ficou meio tímido, assim. E o rapper tímido não vira, mano. Você tem que botar medo nos caras, velho. Próxima vez você bota uma bombeta assim, pá, os cordão, pá. E mete mais bronca. Mas tá bom. 3,5, né? Na próxima vez eu já dou um processório com boné, revólver no... É, me enxerga. Na cinta, quero ver se você me dá 3,5. Aí sim. Aí sim. Se você vier desse jeito, a gente vai aumentar a notinha aí. 5,93 a média. Não chegou nem 6. Você repetiu de ano por 7,10. De novo? Ó, vou te falar que essa parte aqui é fácil perto do próximo quadro que a gente tem aqui. Ah, deu outra. Você tá preparado pra estar de costas pro Bolívia? Não sei fora, Chico. Você tá preparado? Se eu não me levantar na cadeira, eu tô suado. A cadeira elétrica é melhor do que essa cadeira nesse caso agora, viu? Então bora. Nuvens negras se aproximam desse ambiente, Wellington Paulista. O tempo vai fechando aqui no estúdio, a terra treme. Tem mais coisa que treme aí também igual Maria em Minas Gerais. Tá à vontade? Tranquilo. Tá tranquilo? Favorável? Tô tranquilo. Pode começar? Vai, tô à vontade. Então bora. O Wellington Paulista WP9, meu querido. Você é aqui da Zona Leste de São Paulo? Isso mesmo. Qual que era o time de coração quando você jogava peladinho na rua, metia a camisa e comemorava? Juventus. Juventus. Juventim da Moca. Como todo moquense. Todo moquense torce com o Juventus, mas tem também algum time grande, maior, que ele torce junto, não? Não, eu desde pequeno, meu pai sempre me levou na Javari pra ouvir os jogos. Acabei pegando gols pelo Juventus e sempre torci pelo Juventus. Hum, moleque travessa e mandou uma respostinha. Travessa, Tendri. Vamos passar pra próxima. Querido Wellington Paulista, como foi ver de camarote do melhor lugar do estádio? O argentino Verão jogar e desfilar toda sua habilidade de campo? Ali foi complicado, hein? Ainda mais que foi uma final de Libertadores e a gente queria ganhar muito. Uma pena que ele tava inspirado no dia. Com meio toque na bola, ele acabou resolvendo o jogo. E como é que ia ter o Verão ali como adversário? Ele é o bicho embaçado mesmo? Joga muito? É folgado? Dá porrada? Ou ele é sangue bom? Sangue bom não, né? É difícil. Como todo argentino é folgado. Folgado, mas é bom de bola fazer o quê? Quando você tava no Cruzeiro Wellington Paulista, você vivia uma das melhores fases da sua carreira. Você tinha um companheirinho lá que jogava bastante com o cotovelo. O nome dele é... Kleber. The Gladiator. Vocês juntos fizeram 50 gols ali pelo Cruzeiro, 26 do WP, 24 do Kleber. Formava uma dupla embaçada. E muitos pediram a sua convocação naquela época. Você chegou a esperar a convocação, assistir na televisão e... Quando não falava o seu nome, você ficou magoado. Eu esperei mais quando eu tava no Botafogo. Quando eu tava no Botafogo, cogitaram. Chegaram até a comentar comigo, o pessoal de imprensa. Mas aí, acabou não acontecendo nada. Depois no Cruzeiro também, nem fiquei sabendo o negócio de seleção nem nada. Isso é uma frustração nessa carreira? Você acha que ainda dá pra jogar na seleção com essa falta de centroavante que temos? Não, eu vou falar que eu não fiquei frustrado. É mentira mesmo. Todo jogador sempre quer jogar na seleção brasileira, né? Mas não aconteceu. Paciência. Passei por grandes times no futebol brasileiro. Acho que isso já vale bastante também. Ó, Hamilton Polista, fala a verdade pra mim. O time que você mais gosta de fazer gol e tem um gostinho especial a sua vítima preferida é o Atlético Mineiro? É porque eu sempre faço gol neles, né? Não é que é minha vítima especial, assim. Quando eu vou jogar lá, eu ainda sou muito vaiado. Eu pego na bola, os caras me xingam o tempo todo. 90 minutos sendo xingados. Então, acaba ficando especial pra mim. E você prefere chamar de galo ou de franga? Atlético Mineiro. O Alenco Polista, a gente sabe que muitas coisas na vida doem. Ferem, machucam a gente por dentro. Queria saber se dói muito ser reserva do Rafael Moura. Na verdade, eu cheguei no Inter com expectativa de jogar e todo mundo queria isso. Torcida, imprensa, tudo mais. Mas peguei um treinador com muito caráter que virou pra mim e falou, ó, meu centroavante é o Rafael Moura e você vai esperar a sua oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ter escutado isso na boca do Abel Braga porque ele preferiu outro jogador e eu esperei a minha oportunidade. Fui artilheiro do time no Galo junto com o Rafael Moura com sete gols. Mesmo sendo reserva. Mesmo sendo reserva, mas aí começou o Brasileiro, o Rafael continuou jogando e o Rafael também tava fazendo gol. Tinha que esperar a minha oportunidade. Deu até um rolinho no Kaká? Deu, verdade. E quando você tava lá no Inter, o nosso querido Valdívia Pouco Pica te chamava pra sair pra tomar um refrigerante? Não, não, Andressão. Isso aí é com os moleques solteiros lá. Os casados, ele nem se envolvia, não. O Alentão Paulista, a molecada aqui do Facebook, pergunta quem é mais chato, o Galvão ou o Neto? O cara fodeu, hein? Briga boa, hein? Vai me complicar aqui. Quando tão narrando, um comentando, um narrando e um comentando são fenômeno. Agora, quando tão cornetando, aí acaba complicando a situação. Como que ia ser hoje o jogador mais importante do eleito da Macaca depois do rei Kingnaldo? Rei Kingnaldo. É da hora, eu tô muito feliz na Ponte Preta, na Macaquinha e espero fazer um campeonato brasileiro muito bom aí pra que a gente possa almejar coisas maiores. Não tem só o Reinaldo nem eu, tem muitos outros jogadores muito bons que tão jogando muito bem, então é só pensar coisa grande pra gente no decorrer do ano. Você já jogou em muitos times brasileiros, o Alentão Paulista. Isso é carreira ou você está colecionando camisa? Carreira, né? Porque o time que eu passei eu fiz gol. Toma essa, Bonifão. Existe algum time, algum clube em agremiação brasileira que você ainda sonha em vestir a camisa e meter um golzinho e sair pra comemorar? Ah, é muito complicado falar. Eu tenho que voltar pro Fluminense ainda. Tem que voltar pra lá. Tem que voltar obrigado ou tem que voltar feliz? Tem que voltar feliz, porque eu saio emprestado agora no meio do ano. Agora é voltar no final do ano pra ver o que vai acontecer. Muito bem, pra terminar aqui. Wellington, tem o pessoal de Campinas aqui mandando um recado pra você. Eu vou ler aqui o seguinte. Wellington, estamos com saudades de você. Assinado, pessoal do bairro de Itatinga. Vamos ver, Maria. Só bem que minha mulher não sabe que barra é esse. Que passou o Inês? Dá até suador. Alô? Alô? Quem que é? Diretor da Fá. Diretor da Fá. Você aí, sua vó, mano? Sua vó. Acabou? Como assim? Já? Não, mas um pouquinho, não. Toda semana isso, velho. Mano, quando tá ficando da hora, vai lá e acaba o problema. Ah, não. Mas você pode assistir a gente no YouTube lá. Como sempre. Tem o Desinformados amanhã, no sabadão. Pô, tem o Fluminense de Quartos na Live de Terça. Toda semana é a Live de Terça. Saborei o Talk Show. Tudo lá. Youtube.com.br, sem pedidos. Vai lá ser mais. Falou. Quem que é a convidada de hoje? Kid Bengala. Vem pra cá, Kid. Eita, caralho. Não tem criatividade nenhuma. Sempre é a mesma piadinha, mano. Ó, sua mãe assiste e você vê aqui suas palhaçadas. Ela não vai entender quem que é o Kid Bengala. Ó, não. Você ficou com vontade de xingar? Eita, caralho. Você acha que o menino Ney tem perfil pra ser capital da Celeste? Não me convida mais que eu não venho mais nesse vídeo. Não, mano. O Denis, quando ele começa a falar besteira, eu já conto umas histórias dele. Aí ele... Para não. Canta pra nós junto com cheio de pilares aqui que a gente vai avaliar essa performance. Que merda que vocês vão ouvir. Pode crer que a fama não sumiu minha cabeça? Quem pensa assim melhor que me esqueça? Um olho grande! Vai ser ruim de me pegar!